Música Trava Xangô, cala o cabecinha meu pai O ano de 2013 será regido por Xangô, dono da justiça E por Yansan, senhora dos ventos De acordo com as religiões afro, por influência de Xangô Esse será um ano de muita justiça Um ano de acerto de contas e de boa conduta Já pela influência de Yansan, o ano promete ser bom para o amor Para viver grandes paixões Em 2013, será importante rever nossas práticas e buscarmos Ser pessoas melhores, mais justas Honestas e integras Xangô é o patrão da política, diplomacia, articulações, da sedução Extremamente preocupado com a própria aparência Ele se veste com esmero Seu elemento é o fogo Seu metal é o cobre É o senhor dos elâmpagos e trovões Xangô é chamado de olhos de fogo O juinã come Amalá, um guisado de quiabos cortados em pedacinhos Temperados com dendê, camarão seco, cebola e pimenta Que ele adora, dentre outras iguarias Suas cores são vermelho e branco Usa colares de contas vermelhas alternadas com brancas Seu animal é o leopardo Mas gosta do leão Xangô é inseparável de Nhançã O leopardo fêmea que come pimenta crua Para a produção do fogo É preciso que Xangô se junte a Nhançã Ele é a parte masculina Ela a feminina Na natureza É cultuado nas pedreiras Sua saudação é Kaô Kavie Si Salve o rei 21 de janeiro é o dia nacional de combate à intolerância religiosa Para marcar esta data Terreiros e movimentos sociais Organizaram aqui em Porto Alegre A quinta marcha estadual pela vida e pela liberdade religiosa E o programa nação reuniu Ia Lorixás, Baba Lorixás e teólogos Para falar sobre as religiões de matriz africana E mais especificamente sobre o batuque Que é praticado aqui no Rio Grande do Sul Nós somos do movimento de resistência religiosa Do batuque do Rio Grande do Sul O nosso batuque O batuque que é uma tradição de matriz africana Que é preservada, que se amalgamou aqui no estado Que é uma tradição que atravessou os oceanos E se organizou aqui Resistiu a partir das senzalas Enfim, a partir Das formas Que o nosso povo Encontrou Para poder preservar essa tradição Para poder preservar das perseguições Do poder branco De uma sociedade Que embora nos tenha trazido para escravizar Não aceita essa tradição até hoje Proibia que os rituais fossem de dia E hoje querem proibir que sejam à noite Como filosófica e teologicamente Historicamente explicar o batuque Para o resto do Brasil A gente hoje conversava Nando o café Antes de Que a gente Babadiba Eu, Mãe Vera Uma série de sacerdotes De matriz africana Do Rio Grande do Sul A gente saiu pelo Brasil dizendo Eu sou um baiano Que quando cheguei no Rio Grande do Sul Esternei publicamente o meu estranhamento Com relação ao batuque E aos poucos eu fui entendendo E aos poucos também Eu fui ajudando o Brasil a compreender O que era o batuque Mas o que é o batuque Se a gente fosse teológico Filosóficamente Historicamente Babadiba já falou um pouco Mas como é que a gente Explicaria isso mais pedagógica E didaticamente Para o Brasil Para fora O batuque é uma das religiões De matriz africana Que foram adaptadas No Rio Grande do Sul A partir da religião tradicional africana Então isso já nos serve Para entender Que o batuque não é Diferente filosófico e teologicamente De qualquer outra religião de matriz africana Do mundo Porque se a gente analisar As religiões afrodiaspóricas Todas elas vieram de regiões de África E como essa África Ela possui uma essência teológica e filosófica Que é invariável Essa essência teológica e filosófica Também está presente no batuque No candomblé, no tambor de mina No chambá, no chambô do Recife Então O batuque não é diferente dessas religiões As diferenças são locais Quando esses escravizados Esses africanos escravizados Estiveram no Rio Grande do Sul Foram trazidos para cá Para o trabalho escravizado Eles tiveram que se adaptar Adaptar a sua religião Ao que havia disponível aqui no Estado Essa adaptação foi o que gerou A construção ou reconstrução Da religião africana Tradicional africana No solo gaúcho Isso Então não é diferente dos outros processos Que aconteceram no resto do país E também em Cuba No Haiti Na República Dominicana No Sul dos Estados Unidos Onde tem escravidão Tem resistência negra E essa resistência negra Está principalmente centrada Nos terreiros Nos centros religiosos De matriz africana Então isso tem que ser Entendido primeiramente Que o batuque daqui Não é diferente Lá da santeria de Cuba Mas o Rio Grande do Sul Tem se destacado Com uma ação política Mais radical E o senhor Me parece que é um dos Protagonistas dos processos Eu digo Pai Jair Que o estado do Rio Grande do Sul O batuque do Rio Grande do Sul É o sumo da resistência De matriz africana do Brasil Porque nós estamos Incontestavelmente No estado mais racista do Brasil O berço do racismo brasileiro É o estado do Rio Grande do Sul Se nos outros estados As tradições de matriz africana Lutam para serem respeitadas Aqui a gente luta em dobro E por ser o estado mais racista do Brasil Nas tradições de matriz africana Foi aqui que iniciaram As grandes lutas de resistência As grandes vitórias Inclusive Contra o sistema Por exemplo Nós tivemos Foi a partir daqui do Rio Grande do Sul Que o primeiro casamento Foi reconhecido como legítimo Pelo judiciário Que foi o caso da Goretti Uma causa defendida Pelo doutor Ed Silva Júnior Nós tivemos aqui Uma vitória muito grande Contra os neopentecostais E os defensores de animais Entre aspas Que foram insuflados Por esses neopentecostais Contra as tradições de matriz africana Com relação A sacralização de animais Ao sacrifício de animais Foi um código Foi uma lei criada Por um pastor evangélico Que trazia O cunho de defesa do animal O código em defesa do animal Mas tinha como pano de fundo Cercear a liberdade religiosa Do povo de matriz africana Que resultou Numa mobilização De todos os batuqueiros Do estado do Rio Grande do Sul Que se levantaram E saíram as ruas Foram mais de duas mil lideranças Das ruas Lotou-se o auditório Dante Barone Se enfrentou um julgamento No tribunal de justiça Nós fomos julgados Nós fomos réus Sentamos no banco dos réus Para sermos julgados O direito de sermos E de cultuarmos A nossa ancestralidade E nós vencemos Vencemos assim Com uma margem muito grande Eu acho E eu também estava aqui Nesse período A gente colaborou Porque a gente Além de fazer o debate político A gente fez um debate teológico E filosófico Da sacralização Isso foi muito importante Dizer que os terreiros Não é um lugar de maltrato A animais Não é um lugar que se come A tua cidade E a tua cidade E a tua animais Pelo contrato É um processo de sacralização E que esse alimento Que é distribuído Que é participado Pela comunidade Pelos outros estados Isso é um hábito Teológico E filosófico De fundo cultural De fundo civilizatório Então a falta de informação Professor Jair Que é o que eu falo Que nós precisamos sim De grandes projetos Para fazer formação Política, social e cultural Do papel do terreiro Qual é o papel Que o terreiro O papel social Que o terreiro faz O papel político Que o terreiro Sempre fez E que nunca foi reconhecido Eu até digo mais Eu acho que reconhecido foi Eles sabem que faz Mas é difícil Para uma sociedade racista Elitista Porque como disse O Babadiba Nós vivemos No estado Mais racista Do Brasil E aí também dizer Que esse papel Da TVE Esse papel De estar levando Um pouco Iniciando um processo De formação Ele tem que ser Me ajuda a professora É um papel educativo mesmo É educativo mesmo É educativo mesmo Se nós temos Uma TV estadual Que é a partir Para educar A matriz africana Tem que ter O seu espaço Para fazer A sua formação E quem sabe Falar disso É o Babá É a Iá É o Beste É os teólogos É que sabem Falar disso São eles Não é nem o povo Que passa Simplesmente Por uma universidade Nós temos Uma socióloga Que é E várias outras Hoje temos Quadros Qualificados Que pesquisaram A história E que sabem Falar disso E eu nos meus 65 anos Penso Que hoje Eu tive vida De 65 anos Para ver A minha matriz Ou seja Aquilo que eu acredito Hoje ser Debatido Por pessoas Que pesquisaram Que foram A África Que pesquisam Que leem E que não é mais Um bando De pessoas Que não pensam E o Estado Tem que reconhecer isso Sabendo Que a nação brasileira Tem uma dívida Impagável Com esse povo E hoje Nós sofremos Ainda na pele Uma outra Uma outra Forma De escravidão É uma outra Forma Intelectualizada Que nos Escraviza A partir Da discriminação Racial A partir Da desigualdade Social Quando a nossa Fé Ela é Colocada Dentro de um Processo Transparente Nítido E notório De intolerância Religiosa A partir A partir Dos espaços Públicos Nós estamos No século XXI Com essa Alçando Voo alto Contra Intolerância Religiosa E aqui no Estado A administração Do mercado Público Tenta nos Proibir De fazer A saudação Para o barato Do mercado Nós vivemos Uma sociedade Que todo dia Tenta nos tirar Do espaço E parece que À medida que a gente Avança Nas políticas Públicas Que estão Uma suave espiada Para essa questão Dos terreiros Mas o racismo Se materializa Ele sai Do status De velado Para revelado Eles começam A se revelar Então o administrador Lá do mercado Veio e disse Hoje Eu vou deixar Mas é só hoje E até tal hora E não pode bater tambor Não pode isso Não pode aquilo O mercado é público O mercado é nosso Se nós nos mobilizarmos Cai a administração Cai todo mundo Parabô Onde eu vou Tchumarabô Tchumarabô Parabô 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 21 de janeiro também é o Dia Mundial da Religião. Aqui no Brasil, a data foi escolhida para combater a intolerância religiosa, em homenagem à mãe Gilda de Salvador, na Bahia, que morreu em 2004 ao ter o seu terreiro queimado. O Rio Grande do Sul, esses são dados oficiais do IBGE, é o estado que mais tem casas de religião, terreiras no Brasil. E é o estado onde mais crescem esses espaços religiosos. Entretanto, como já foi colocado aqui pelo Babadiba, pela Mãe Vera e pelo Olorodê, também é o estado onde as resistências e a intolerância se apresenta de uma forma muito contundente. E isso não se dá por mera ignorância das pessoas, por não conhecer ou não saber, também por isso, mas, fundamentalmente, porque hoje, século XXI, as religiões, sobretudo as religiões de matriz africana, que se constituíram enquanto espaço de preservação dos valores civilizatórios africanos, e, por isso, um espaço de resistência e de organização e articulação do povo negro, isso representa, diante da estrutura de poder, dos poderes constituídos, uma resistência e um enfrentamento. Hoje, o Brasil tem mais de 90 milhões de negros e pardos. E os valores civilizatórios africanos, as estruturas das religiões de matriz africana, representam um espaço potencial e real de organização e de articulação deste povo para sair da condição de miséria, de dominação, de exclusão, enfim. Então, esse é um dos elementos que faz com que as religiões de matriz africana sejam duramente atacadas. Por que isso? A gente sabe que, por trás disso, tem um grande poder econômico que se estrutura, inclusive, dentro do poder público. Hoje, nós temos, no Congresso Nacional, uma bancada de quase 90 pastores que estão lá, não para defender a cidadania, mas para defender seu credo religioso e que estão lá onde o alvo de ataque é, fundamentalmente, as religiões de matriz africana. Então, hoje, a gente marcha, no dia 21, há cinco anos, a gente vem marchando, porque, no século XXI, com o mundo em crise, crise ambiental, onde nós precisamos construir novos paradigmas de relações, não tem espaço para esse tipo de intolerância. Nós não vivemos num mundo que devemos nos tolerar, nós precisamos de um mundo onde as pessoas possam viver e conviver harmonicamente e se respeitar, indiferente do seu credo, indiferente do Deus que reverencia ou das deusas que reverenciam, enfim. Quando se fala da quinta marcha, a necessidade de irmos para a rua, é porque se tem esse entendimento que aquilo que a Yavira falou, ou o Vábio, todos nós falam, é a nossa realidade dentro do terreiro, que é entender o nosso processo civilizatório. E isso a gente já faz porque se traz no DNA, se traz no sangue. Ninguém precisa aprender. A gente sente, mas pela demanda da nossa sociedade, que tem interesse de que cada um de nós não tenha voz. Então, nesse momento, há necessidade de lutar, de gritar e lutar pelos nossos ancestrais, que é isso que cada um de nós aqui traz esse papel para a sociedade, e que o terreiro resgata dentro do valor humano de cada pessoa que é acolhido, porque o terreiro não pergunta qual é a sua religião para ver se eu vou lhe atender ou não. Primeiramente, eu acolho, eu não pergunto qual é a necessidade, porque se está batendo aquela porta, o terreiro faz o papel que muitas e muitas vezes o Estado deveria estar fazendo. E nós não perguntamos, não questionamos, apenas entendemos que a nossa família, porque é uma porta que se abre, e que nós temos como irmandade. Nós não nos questionamos, nós temos e trazemos valores que são escritos no nosso DNA. E que isso ninguém pode nos tirar, a não ser o povo e a sociedade colonialista, que tentam nos empurrar até hoje. Então, quando as iás e os babás falam, mas nós ainda estamos lutando e vamos continuar lutando. Mas nós temos que ter essa voz. Essa voz é quando se grita por necessidade que precisa ter uma lei que diga que nós temos que ouvir nos bancos escolares a nossa verdadeira história. Porque, na verdade, nos é colocado que o negro foi escravizado e que ele fugia. São histórias, mas ele não fala o porquê desse povo que traz toda uma história, que traz toda um meio de vida a qual nenhum, por mais branco que seja. Porque aí a pigmentação é o que menos importa. Mas nos bancos escolares não nos passam que mesmo o mais alvo, ele é mais negro. Porque ele teve um processo nascido lá onde tudo começou. Isso é histórico. E nos podaram toda essa riqueza, porque não nos interessa. A sociedade que nos impõe, nos impõe o calar. A boca, o cadeado, as correntes. Nós, enquanto juventude de terreiro, nós, enquanto morixás, até mesmo babalorixás e alorixás, muitos jovens hoje estão se tornando babalorixás e alorixás, é necessário que se faça, então, uma provocativa. Porque nós sofremos o preconceito racial e religioso desde a escola, desde o início, desde lá da primeira série, desde lá dos anos iniciais escolares e tal. Então, a gente sofre o preconceito na sala de aula. Já começa a partir daí. No grupo escolar, a gente começa a sofrer o preconceito. E, muitas vezes, a gente não sabe a quem recorrer. Então, por todo um processo discriminatório e preconceituoso, enfim, partir lá do colonialismo europeu, a gente tem, muito, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, esse preconceito que é originado da questão dos cristãos. Então, muito jovem de terreiro e muita criança de terreiro, quando vai para dentro da escola, ao invés da criança identificar, se autoafirmar como de terreiro, como praticante de religião de matriz africana, batuqueiro, praticante do batuque, aqui no Rio Grande do Sul, a criança diz que é praticante de uma religião cristã. Mas isso tudo, ela omite essa verdade, porque o preconceito é muito forte. É por isso que a gente marcha. Essa marcha, ela é a marcha que tem o objetivo de unificar todos aqueles que acreditam no respeito e na igualdade. Então, a gente não pode encerrar essa entrevista sem fazer uma referência ao orixá que comanda esse ano, em que a Mãe Vera já fez uma boa referência, que é o nosso pai Xangô, que começa assim, Mãe Vera, um novo ciclo. Quando o povo de Dendê, Xangô e Yansã assumem o comando do ano, e a partir daqui é só eles que vêm, eles vêm trazendo transformação, vêm trazendo prosperidade, vêm trazendo justiça. E é essa justiça, é essa justiça negra que a gente quer que se estabeleça. Então, vamos cantar para a Xangô. Ô, Banixé! Caô, cabelecinha! Caô, cabelecinha! Caô, cabelecinha! Caô, cabelecinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau.